Está estudando matemática para concurso e sofrendo com regra de três? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender regra de três em exercícios com o método do Fica em Cima, isso mesmo. Vamos ver comigo, vem comigo até o final que tu vai botar em prática esse método e vai arrebentar. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui e você vai vir aqui nos assistir e aprender. E também baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, assim você vai poder acompanhar a aula e também entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos e ofertas exclusivos, que só quem está lá tem acesso. Vamos lá. Mas Renato, que negócio é esse de método do Fica em Cima? Isso daqui são as minhas palavras que eu coloquei no material para você baixar e quando você for estudar, voltar e ter aí contigo. Eu não vou falar nada disso agora porque nós vamos direto para a questão. Galera, esse método do Fica em Cima, ele serve, é uma coisa só para a regra de três simples e para a composta. Você não precisa ficar, aprender, ah, quando for a regra de três simples eu vou fazer assim. Quando for a regra de três composta eu tenho que fazer assim. Caramba, minha mente parou de funcionar. Ele também não usa a técnica das setas, que eu sei que você se confunde. Ele é muito legal e muito poderoso, onde você vai ganhar tempo absurdamente. Na regra de três simples, muita gente prefere fazer o tradicional, não tem nada contra. Mas na composta ele é muito mais rápido e mais produtivo, tá bom? Agora, se você assistir a aula e está acostumado a fazer com a seta, está acostumado a fazer de outro jeito, galera, você tem que filtrar, você tem que ver o que é melhor para você, tá bom? Nossos alunos gostam muito disso daqui, vamos lá. Como vocês vão identificar que o problema é de regra de três? Primeiro, você deve usar o que nós chamamos de método dos cinquenta. O que é o método dos cinquenta? É um método muito poderoso, onde nós ensinamos, qualquer questão você vai ler e já vai resolver cinquenta por cento dela. Porque cinquenta por cento da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Vamos lá? Para encher um tanque com apenas uma torneira, são necessários doze minutos. Em quantos minutos esse tanque estará cheio? Se acrescentarmos duas torneiras iguais à primeira. Então, vamos lá, vamos separar. Uma torneira, eu levei doze minutos. Uma torneira, eu levei doze minutos. Agora, quantos minutos, ou seja, quanto tempo, estará cheio se acrescentarmos duas torneiras? Aí é que mora o perigo que o inimigo quer agir, né? Você já tem uma torneira. Se você vai acrescentar duas, você vai ficar com três torneiras. E aí vão dar x minutos. Tudo bem? De novo. Ai, meu Deus, eu já ia botar dois lá. Eu sei, mas o inimigo quer agir e o pai está aqui para não deixar isso acontecer. Olha só, galera. Quando ele fala, acrescentarmos duas, eu já tenho uma. Se eu acrescentar duas, eu fico com três. Beleza? Agora, começa o método, fica em cima. A única coisa que você não vai seguir o método ali, que eu estou, é a análise. Porque a análise, você tem que analisar em qualquer método. Nos métodos, você vai analisar. Para ver se a coluna do x aumenta ou diminui. Como assim? Vem comigo. Sempre começa analisando onde só tem número. A primeira linha que só tem número. Uma torneira leva quantos minutos? Doze. Se eu tiver mais torneiras, eu vou levar menos minutos. Menos tempo. Por quê? Eu vou ter mais torneiras trabalhando, logo eu levo menos tempo. Tudo bem? Uma torneira, dois minutos. Três torneiras, x minutos. Ou seja, se eu tiver mais torneiras trabalhando, eu vou levar menos tempo. Menos minutos. Tudo bem? Acabou. É só isso que você não sai do método. Depois disso, é botar o método. O que é o método? É um processo que vai fazer você chegar no seu objetivo. Botando o método. A primeira coisa que você vai fazer é botar assim, x igual e um traço. Tudo bem? Agora você vai entender por que o método fica em cima. x igual e um traço. Vou voltar aqui. Primeiro, o número da coluna do x sempre fica em cima. Qual o número da coluna do x aqui? O 12. Ele sempre vai ficar em cima. É método do fica em cima porque eu vejo quem fica em cima nessa fraçãozinha. Tá? 12 em cima. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Se o sinal for mais, o maior número fica em cima. Se o sinal for menos, o menor número fica em cima. O que eu quis dizer com isso aqui? Vem cá. De novo. Você vai analisar. Vai botar x igual a um traço. O número da coluna do x sempre vai ficar em cima. Qual o número que está com a coluna do x aqui? O 12. Ficou em cima. Na outra coluna, é o sinal que vai mandar. O sinal aqui é menos. Significa que o menor número fica em cima. Qual o menor número? O 1 em cima e o 3 embaixo. Pronto. É só resolver isso. Tem o resultado. 12 vezes 1 é 12. Dividido por 3 dá 4. Acabou. Em uma linha, tomatou. Marco V da Vitória. Meu Deus, Renato. Eu não acredito que é só isso. É só isso. Vamos fazer outro exemplo. Vem comigo. De novo. É a mesma coisa. Viu o que são as minhas palavras lá? Num acampamento, há 72 bombeiros. E alimento suficiente para 20 dias. Vem comigo para aprender. Vem que tu vai aprender. Retirando-se 24 bombeiros, a quantidade de alimento dará para, no máximo, o seguinte número de dias. Então, vamos lá. Separei, 72 bombeiros. Isso vai dar para 20 dias. Retirando-se, tu tem que diminuir. 72 menos 24. 48 bombeiros vão dar para X dias. Show? Tudo bem? Agora vem a hora da análise. A hora da análise. Vem comigo. Vamos analisar para ver se o sinal da coluna do X é mais ou menos. Que é ele que nos interessa. 72 bombeiros dão para quantos dias? 20. Se eu tiver menos bombeiros, a comida vai dar para mais dias. Por que a comida vai dar para mais dias, Renato? Porque eu vou ter menos gente com menos, logo vai dar para mais dias. Ok? Analisei ali, botei o mais, que é referente à coluna do X. Eu vou botar X igual a traço. Show? X igual a traço. X igual a traço. E aí eu vou lembrar. O número da coluna do X sempre fica em cima. Qual o número da coluna do X? O 20. Ele fica em cima. Independente se está em cima ou está embaixo. É isso. Segue o método. Segue o que tem que fazer. Na outra coluna, quem manda o sinal? O sinal aqui é mais. Então, o maior número fica em cima. 72 em cima. 48 em baixo. Acabou. É só fazer essa conta. 20 vezes 72 dá 1.440. Divididos por 48. Galera, eu vou te dar um bizu aqui que é muito poderoso do método do MPP. Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Você não fica perdendo o maior tempão pensando qual número vai multiplicar? Acabou isso. Ó, primeira linha. Primeiro número. Na A é 2, na B é 2, na C é 2, na D é 3, na E é 3. Então, o primeiro número ali é 2 ou 3. O 3 vai dar certinho. E aí, zerou. Quanto deu essa conta? Trintão. Qual é o meu gabarito? Letra D. Porque 3 vezes 48 é 7,44. Então, o gabarito é a letra D de dado. Morreu. Show de bola? Pegamos o método aí para a regra de três simples. Pode fazer. Ah, isso dá certo sempre, Renato. Só toda vez. Qual é a diferença da regra de três simples para a composta? Vou escrever aqui. A regra de três simples, você tem apenas duas grandezas. E aí, já a regra de três composta, você tem mais de duas. Deixa eu ver aqui. Não, não está em cima. Cara, segue isso, faz que a regra de três não vai ser mais o seu problema. Ah, mas eu quero ver na regra de três composta. Renato, é se é direto ou inversa. No método fica em cima, você não está nem aí se é direto ou inversa. Você está preocupado em seguir o método. Vamos para a próxima. Vamos lá? Vamos lá. Uma máquina que funciona quatro horas por dia, durante seis dias, produz duas mil unidades. Quantas horas? Quantas horas deverá funcionar por dia para produzir 20 mil unidades em 30 dias? Aí você, meu Deus, vamos separar. Vamos lá. Ó, quatro horas por dia, durante seis dias, produz duas mil unidades. Quantas horas, x horas por dia, deverá funcionar para ter 20 mil unidades em 30 dias? Regra de três e agora é regra de três composta. Renato, eu me enrolo tudo na regra de três composta. Então, vamos parar com isso. Método fica em cima, é a mesma coisa. O que muda agora é que você tem mais grandezas. Bota uma coisa na tua cabeça. Sempre, deixa eu aumentar o ar aqui, que o telefone ficou meio quente. Pronto. Sempre, sempre que você for resolver uma regra de três composta, a base para analisar a coluna do x. Você analisa a coluna do x com uma e depois analisa a coluna do x com a outra. Tudo bem? Sempre assim. Você vai analisar a coluna do x com uma e a coluna do x com a outra. E lembra, quando eu estiver analisando essa daqui com essa daqui, a outra eu esqueço, ela não existe. Tá bom? Você sempre analisa dois a dois. Então, vem comigo aqui. Vamos lá. Vamos analisar. Sempre olhando na linha que só tem número. Para fazer o trabalho em seis dias, eles trabalharam quatro horas por dia. Correto ou não? Agora, se eles tiverem trinta dias, ou seja, se eles tiverem mais dias para trabalhar, eles vão poder, para fazer o mesmo trabalho, trabalhar menos horas por dia. Correto? Por quê? Quanto mais tempo ele tiver, menos horas diárias ele vai poder trabalhar. Então, menos horas por dia. Aí eu boto menos horas por dia aqui. Para lembrar que o sinal é sempre da coluna do x, tá bom? Agora, eu vou analisar essa daqui, ó. Lembrando, eu estou analisando a da unidade com hora por dia. O dia eu esqueço. Eu nem penso nele. Vamos lá. Para fazer duas mil unidades, eles trabalharam quatro horas por dia. Agora, se eles tiverem que fazer mais unidades, eles vão ter que trabalhar mais horas por dia. Por quê? Eles vão ter mais unidades para fazer, para entregar. Então, eles vão trabalhar mais horas por dia. Então, aqui, mais horas por dia. Show de bola? Tranquilo. Beleza. Analisei, não analisei? Agora, é só seguir o método. Olha que lindo. Primeira coisa que eu faço no método fica em cima. x igual traço. O número da coluna do x sempre fica em cima. O 4 vai ficar em cima. Já nas outras colunas é o sinal. O sinal aqui é menos. Então, quem fica em cima? O 6. E o 30 fica embaixo. Olha que lindo. O sinal aqui é mais. Então, quem fica em cima? O 20 mil. E o 2 mil fica embaixo. Pronto. Agora, é só resolver isso. Olha, eu vou cortar esses três zeros aqui, que dá. Eu vou fazer a conta aqui. 4 vezes 6 é 24, vezes 2, 48. Então, vai ficar 480. Divididos por 60, né? 30 vezes 2, 60. Corta o zero com zero. 48 dividido por 6 dá 8. Pronto. Marco o V da vitória. Letra D. Regra de 3 em uma linha. Isso mesmo. Esse é o método que fica em cima. Show? Pegou? Ah, pode repetir. Vamos fazer a próxima. Próxima. Se tu não aprendeu no amor, vai na dor. Vem comigo. Pois bota aí, se gostou. Se 3 operários, trabalhando 6 horas por dia, constroem um muro em 20 dias. Em quantos dias, 5 operários, trabalhando 8 horas por dia, construiriam o mesmo muro? Vamos lá? Regra de 3, ó. 3 operários, trabalhando 6 horas por dia, constroem um muro em 20 dias. Vou fazer a minha divisória aqui. Em quantos dias, x dias, 5 operários, trabalhando 8 horas por dia, construiriam o mesmo muro? Aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? E dependente se a coluna do x está no meio, na frente ou atrás, ela é a base. Lembra disso. Você sempre vai começar analisando a coluna do x com uma e depois com a outra. Sempre vai começar assim, tá bom? Sempre que você estiver analisando, só pensa nelas duas, esquece a outra. É só se fazer isso, cara. Vamos lá. Começando na linha que só tem número. Trabalhando 6 horas por dia, eles levaram 20 dias. Se eles trabalharem mais horas por dia, eles terminam o trabalho em menos dias, né? Porque vão trabalhar mais horas diárias, logo vão levar menos dias. Vou escrever menos dias para você lembrar que esse menos veio da análise do sinal do x. Da coluna do x. Agora vamos lá. Com três operários, eu levei 20 dias. Se eu tiver mais operários, eu vou levar menos dias. Por quê? Para fazer o trabalho com três operários, eu levei 20. Cara, se eu tiver mais operários, eu levo menos dias. Então aqui, menos dias. Ah, Renato, quando é menos, é inversa. Gente, esquece direto o inverso. Esquece, acabou. Segue o método. É isso. Vamos lá. x igual traço. O número da coluna do x sempre fica em cima. Qual o número da coluna do x? 20. Então, 20 em cima. Vezes o sinal que mostra. 6. O 6 é mole? Menos. Quem fica em cima? O 6 que é menor. E o 8 fica embaixo. Por isso que é menos, eu vou ficar em cima. Qual o sinal que está aqui? Menos. Quem vai ficar em cima? O 3 e o 5 embaixo. Acabou. É só fazer essa conta. Vamos lá? Ó, eu vou simplificar aqui. Eu sei que tu não gosta, mas eu gosto. Eu vou simplificar. 20 com 5. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 4. Eu não vou simplificar mais para você entender, tá? Aqui vai dar 72. E aqui vai dar 8, né? Porque 4 vezes 6 é 24. 24 vezes 3 é 72. 72 dividido por 8, a conta dá 9. Qual é o meu gabarito? Letra R. Marco V da vitória. É isso. É isso. É o método NPP resolvendo em uma linha. Regra de 3. O método do... Fica em cima. Refácil. Como é que você vai estudar? Você vai estudar através do R. O que é o R? Estudar, revisar e exercitar. Para muitos isso é novo. Esse método é novo. Então, se tu gostou, tu vai... Está estudando. Estou estudando. Estou assistindo a aula. Está assistindo a aula. O que é que eu vou revisar? Acabou a aula. Já revisa a aula. Montando as suas anotações. Tudo que eu te mostrei. E exercitar. Você só vai partir para exercitar quando você estiver firme depois de ter revisado. Cara, não tem jeito. Vai ter resultado como a nossa aluna Alessandra. Olha só. Olá, professor. Me chamo Alessandra. Sempre sofri com matemática e raciológico. Por incrível que pareça, para mim não é nada lógico. Pois tem descalculia. Descalculia, a pessoa tem dificuldade com a matemática. Pois bem, tenho feito algumas provas de concurso público e não me saí nada bem em matemática. Na minha penúltima prova acertei apenas uma de 10. Mas, graças a Deus, descobri o MPP no YouTube e comecei a assistir as suas aulas. Algumas três vezes seguidas. Posso dizer que hoje consigo entender o que nunca entendi. Fiz uma prova nesse domingo e pelo gabarito preliminar acertei 7 de 10. Ou seja, ela saiu de 1 de 10 para 7 de 10 tendo descalculia. Ou seja, o método serve para qualquer pessoa. Desde que você faça o seu melhor como nós fazemos. Eu falo, é 50-50. 50 a nós, a gente faz o nosso melhor. 50 a vocês. Não é muito. Cara, é muito. A gente tem uma mania de não comemorar as vitórias. Isso é uma grande vitória. Ela foi de 1 para 7, cara. É um aumento de 600%, cara. Mas, para mim, é um V da vitória bem grande. Estou me achando. Obrigado por me ajudar. Que Deus abençoe a vida de vocês do MPP. E bora continuar os estudos. Porque agora sei que sou capaz e consigo. Todo mundo é capaz e consegue. E o método do MPP é para isso. Porque no método você tem o quê? Vamos lá. Para você melhorar na matemática. 1. Anota aí. Está. Perdão. Escrito no canal. Está escrito aqui no canal. Está bom? Tem que estar escrito no canal. E ativar as notificações. Notificações. Após isso, assistir a playlist. Matemática básica para passar. Está bom? Matemática básica para passar. 2. Assistir. Deixa eu ver. Todos os vídeos do canal. Todos os vídeos. E o 3. Vai te levar para o próximo nível. Estudar. Estudar com o método MPP na íntegra. Estudar com o método MPP na íntegra. Por que estudar com o método MPP na íntegra? Porque aqui você vai ganhar organização. Com certeza, nesse momento, você está catando um monte de vídeo no YouTube para ver e não consegue ter organização para nada. Lá você ganha. Você vai ganhar clareza. Clareza o quê? Você vai ficar bem claro o que você tem que fazer para chegar no teu objetivo. E vai ganhar a única... O que você tem mais importante na sua vida além dela. Que é a única coisa que não tem como recuperar. Você vai ganhar tempo. Porque você vai ter a organização necessária. Está tudo lá para estar na ordem do método. Vai ter a clareza do que você precisa. E vai ganhar tempo. Porque você é organizado. Com clareza, já está ganhando tempo. E botando em prática tudo o que a gente ensina do método MPP, o tempo é absurdo. Vai estar a teu favor. E serve para todo mundo? Serve. A Alessandra tem descalculia. É algo que as pessoas... Tem muita dificuldade de matemática. Não só quem já tem, mas sim. Não consegue aprender. E ela saiu. De uma de dez para sete de dez. Alessandra, muito obrigado. Fico muito feliz de saber que o método funcionou para você. Sabe por que funcionou para você? Porque funciona para todo mundo. Desde que a pessoa faça o seu melhor. Assim como nós fazemos. É 50-50. 50% somos nós. 50% são vocês fazendo o seu melhor. E vamos seguir para arrebentar mais. Vamos lá. Para fabricar 12 máquinas de pacotar remédios, 5 operários trabalham durante 10 dias. O número de operários que devem trabalhar para que uma encomenda de 48 máquinas possa ser entregue em 8 dias é igual a... Ai, meu Deus. Vamos lá. 12 máquinas. 5 operários, né? Levam 10 dias. O número de operários, x operários, para 48 máquinas em 8 dias. Está aí. Tá? Beleza? Agora vamos lá. Gente, de novo. Está no meio. Mas é porque está no meio que ela é a base? Não. A coluna do x sempre é a base para analisar. Você vai analisar a coluna do x com uma. Vai analisar a coluna do x com a outra. Fui de bola? Vamos analisar. Lembrando, sempre que você for analisar, você esquece a terceira ou a quarta das outras. Vamos lá? Vamos começar do dia para o operário. Olha, trabalhando 10 dias, eu precisei de 5 operários. Se eu trabalhar menos dias, para fazer o mesmo serviço, eu vou precisar de mais operários. Porque eu vou ter menos dias para trabalhar, logo, eu preciso de mais operários. Tudo bem? Mais operários. Beleza? Agora vamos olhar a outra aqui. Vem comigo. A outra. Olha, para fazer 12 máquinas, eu precisei de 5 operários. Se eu tiver que fazer mais máquinas, eu vou precisar de mais operários. Para construir mais máquinas, eu vou precisar de mais operários. Está aí. Show de bola? Agora, analisei, não analisei? Reparou? Esquece, faz, não tem mistério. Segue o método, cara. Agora vamos fazer uma linha. Como é que a gente faz x igual traço? O número da coluna do x sempre fica em cima. Então, 5 está em cima. Vezes. Na outra, eu olho para o sinal. Vou olhar aqui. O sinal aqui é mais. Se o sinal é mais, significa que o maior número fica em cima. Então, 48 em cima e o 12 embaixo. Vezes. Se o sinal aqui é mais, significa que o maior está em cima. 10 em cima e 8 embaixo. Show de bola? Agora é só partir para o braço. Vamos lá? Aqui, 48 com 12 dá para cortar. Aqui fica 1, aqui fica 4. E aí, a conta agora, 5 vezes 4 é 20. Vezes 10, 200. Divididos por 8, isso dá 25. Então, está aí. Mais uma questão em uma linha. Letra C. Apenas siga o método. É isso. Reparou? A única coisa que não é mecânico do método, do processo, que vai fugir o processo, é a análise. Que aí a análise tem que treinar e vai chegar. Tá bom? Vamos lá. Comigo. Renato, regra de três composta. Só vem com três grandezas? Não. Botei lá mais de duas. Vamos ver agora? 10 operários fazem 160 metros de uma construção em 18 dias de 8 horas de serviço. Quantos metros farão dessa obra em 15 dias? Trabalhando 6 horas por dia, 20 operários. Cara, você está vendo que regra de três não é um problema. Usa o método que fica em cima, que vai. Você não vai errar. Tenho certeza. Vamos lá. 10 operários. Mas é óbvio. Acaba essa aula. Eu te desafio. Eu te desafio a acabar essa aula, revisar, fazer esse exercício até entrar na mente e depois pegar outro. E aí, você me conta qual foi a sua evolução. Pode mandar lá no Instagram. No meu Instagram. E a gente vai ver. Trocando ideia. 10 operários. 160 metros. 18 dias. 8 horas de serviço. Show? Agora, pessoal. Quantos metros, x metros, farão dessa obra em 15 dias? 15 dias. Trabalhando 6 horas, 20 operários. Show? E aí, eu vou analisar a coluna do x, que é a base, sempre. Depende da posição com uma. Depois, eu analiso com a outra. Depois, eu analiso com a outra. Vou analisar numa 1. Não tem mistério. Nada mudou. Vamos lá. Olha aqui. Para analisar essas duas. 10 operários fizeram 160 metros de muro. Se eu tiver mais operários, eles vão fazer mais parte do muro. É uma parte maior do muro. Mais do muro. Show? Mais metros do muro. Ok? Agora, eu vou analisar esse com esse. Trabalhando 18 dias, eles construíram 160 metros. Se trabalhassem menos dias, eles iam construir menos metros. Por quê? Eles iam trabalhar menos tempo, logo, iam construir menos metros do muro. Tudo bem? E agora, para finalizar, vamos lá. Trabalhando 8 horas por dia, eles levam 160 metros. Se trabalhassem menos horas por dia, eles iam construir menos metros também. Por quê? Vão trabalhar menos horas, logo, construem menos metros. Show? E aí, agora vem o método. X igual traço. Mais uma questão, uma linha, hein? O número da coluna do X sempre fica em cima. Qual é o número da coluna do X? 160. Nas outras colunas, o sinal é que manda. Aqui o sinal é mais. Então, quem vai ficar em cima? O 20. E o 10 vai ficar embaixo. Show? Aqui o sinal é menos. Então, quem vai ficar em cima? O 15. E o 18 vai ficar embaixo. Show? Aqui o sinal é menos. Então, quem vai ficar em cima? O 6. E o 8 vai ficar embaixo. Reparou? E dependente se o cara, na hora que tu armou ali na coluna, está em cima ou está embaixo, o método que manda. Menos. O menor em cima. O menor aqui é 6. Ah, Renato, mas ele está embaixo. Mas é menos. O menor vai ficar em cima. Coloca em cima. Não inventa. Segue o método, cara. Corta o zero. Fui bola. Corta o zero aqui. Aí vai sobrar o quê? Vou fazer essa daqui simplificando, senão a conta vai ficar grande. 160 vezes 2, vezes 15, vezes 6, sobre 18, vezes 8. Tá bom? Vou cortar o 160 com 8. Aqui dá 1. Aqui dá 20. Lembrando que para simplificar tem que ser um em cima e um embaixo. Tá bom? E vou cortar aqui comigo também o 6 com o 18. Aqui pode. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 3. Diminuiu muito, né? E aí quem sobrou aqui? Sobrou 20 vezes 2, vezes 15 em cima. 1 não conta. Embaixo sobrou 3. Tudo bem? E aí, cara, mal de corte. Se eu não vou cortar, 15 por 3 dá 5. Quem sobrou? 20 vezes 2, vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Tá aí, com zero. Então qual é o meu resultado? 200. Qual é a letra? C. Marco V da Vitória. Muito bom, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Show de bola. Passa a passo. Galera, maravilha, né? Então, olha só. Aqui estão minhas redes sociais. Faz isso que eu falei com você de botar em prática e me marca lá no stories para eu compartilhar. Você vai ver a tua evolução. Aqui estão as redes sociais do Marcão também. E a do Matemática para passar está aqui na descrição. Se você quer chegar no próximo nível com a matemática, esse módulo vai fazer você chegar lá. Agora, se você quer uma preparação a longo prazo, quer ir evoluindo com a gente, tem duas opções para vocês. Tem a tria de MPP. Quero um concurso e tal. É a assinatura anual. Essa é a assinatura anual. Onde eu consigo, Renato? Entra na lista de espera, no grupo do WhatsApp da lista de espera, que está aqui embaixo. Que assim que abrir as inscrições, nós vamos mandar para você em primeira mão. E também, nós vamos lançar em breve a escola MPP. O que é a escola? A escola não é para você evoluir. Você não vai evoluir. A escola MPP é isso? Essa é uma assinatura mensal. Você vai pagar um valor muito menor que uma pizza do final de semana. E vai todo mês. A hora que você não quiser mais, você sai. Eu acho que você não vai querer sair. Todo mês, você vai estar com a gente. Vai ter aulas de nivelamento, que é a matemática básica para passar, vai estar lá. E toda semana, nós vamos entregar duas aulas para vocês. Uma de matemática e uma de raciocínio. Toda semana, naquele dia, vai ter essa aula lá. Aí, nós vamos evoluindo junto. É para quem quer aprender de verdade. A assinatura. Eu quero algo mais rápido. A assinatura já está toda gravada. É a junção dos modos completos de matemática. Tem mais oito bônus. Está tudo gravado. A escola, a gente vai gravando com vocês. Vai vendo a evolução. Muito bom. Muito bom. Os dois, ali. O link da lista de espera da 3 está aqui embaixo. E da escola também. Se você já quer. Ah, Renato, eu quero o modo completo logo. Já vai direto no link do curso que está aqui embaixo. Show de bola? É aí que você vai ter o método MPP na íntegra e vai arrebentar. Agora, uma mensagem. Uma pessoa que nunca cometeu erro, nunca tentou nada de novo. Se você está fazendo as questões matemáticas e está tendo erro, que bom, porque você está tentando algo novo. Quando você pensou em começar a fazer as questões matemáticas? Nunca, né? Então, tenta, cara. Porque quem nunca cometeu um erro, nunca tentou algo de novo. Tem que inovar. Tem que o tempo todo buscar algo novo para a nossa vida. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês todo domingo nessa série de matemática em exercícios. Valeu? Um grande beijo. Semana que vem estamos de volta aí quebrando tudo. Até lá. Valeu!